E aí, Abel, dá a largada logo? Vou dar, hein? Na verdade, a Batuque vai dar a largada. A gente vai assim, ó. Sol menor. A gente vai assim, ó. 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 Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Gira, gira, gira Gira, gira, gira Eu vi por almoço em Ceará alguém chorar A estrela dorme ir buscar a sombra e oferecer Eu vi por almoço em Ceará alguém chorar Eu vi por almoço em Ceará alguém chorar E o amor é um mistério O maligno dos primérios Ninguém almece o coração Mas quando o mal é levado a sério Chega o trono do império Tudo lindo da ilusão E faz o mais puro coração chorar Do escuro a luz Brilhar com a bomba e canta assim Quem só vergonha Dos segredos do amor Virá O sublimidão viverá Que o amor é um mistério Vem Batu, tu vem Batu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar, abra o olhar feliz Para o mundo se encantar, basta ouvir Vou cantar assim Feito um canto no ar, onde me for me filar Entre os que vão me adorar Se acaso você for meu amor Ao contar, vai voltar de vida Qualquer que seja fogo pinto Vai me dar mais linda E com o mundo se não te achar Só a prazer se a você quem dá Minha chave é segredo A vocês Que ao me tocar me fez um rei Mas sempre acerto onde eu errei Nada, amor Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar, abra o olhar feliz Para o mundo se encantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar, onde me for me filar Entre os que vão me adorar Se acaso você for meu amor Ao contar, vai voltar de vida Qualquer que seja fogo pinto Vai te dar mais linda Para saber porque E com o mundo se mal te achar Só a prazer se a você quem dá A minha chave é segredo Pra mais linda Que ao me tocar me fez um rei Mas sempre acerto onde eu errei Nada, amor Você é mais Você é mais É muito mais Que ao me tocar me fez um rei Mas sempre acerto onde eu errei Nada, amor Eu eixo de perder Você é mais É muito mais Que ao me tocar me fez um rei Mas sempre acerto onde eu errei Nada Nada Mas sempre acerto onde eu errei Vai, Batuque! Nada O meu peito de perder Você é o meu peito de perder É mais do que eu sonhei Nada Achimou Nada O meu peito de perder Peixinha É mais do que eu sonhei É mais do que eu sonhei O meu peito de perder Eu tenho mais do que eu sonhei Mais É mais do que eu sonhei É o barco queira É o pé da paz E a bala com a direita Pois entre nós Amor não é De brincadeira a mim Quero ver a mão Quando eu quero Eu não sei cantar Qual é a emoção Mas do que já mudando E bem Logo não É muito mais Os carnaval Não acalou a patroia Os nossos ar Se perdeu a poeira Pois entre nós Amor não é De brincadeira a mim Amor e fé Do mundo sem lugar Vamos cantar para os Carlos da Vila Vamos cantar para os Carlos da Vila Pois é, mãe Pois é Assim é o nosso amor Mas do que já mudou Com a direita É o nosso amor Com a direita É o nosso amor 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 Os nossos achos se perderam na puleira Pois entre nós a Mona Lede tem pra ter aqui O amor no vento, você é igual Vai para tudo, agora vai para tudo Vai ficar só a voz, vambora! Você acha que é o nosso amor O arco-íris, a oitava-no, com defende ao céu, o arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, a paz, Ver bem o tempo na mão do seu mar, Vai-a, 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 vai,a, vai… Vai-a, 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 vai,a aquela emoção de frio… Um salva de palmas para o Aronés e Luiz Carlos da Vida. Enfim, o horizonte me acaba em sorrir Alguém me lança no ar E nos seus lindos olhos luzinhos Minha dor virou porca no mar Sou feliz, pois vejo amor Sou feliz, pois vejo amor Enfim, o horizonte melhor que o seu sorriso Alguém me lança no ar E nos seus lindos olhos luzinhos Minha dor virou porca no mar Sou feliz, pois vejo amor Chega Sou feliz, pois vejo amor Chega Sinto a inspiração de novo em mim O samba no ar O samba novo amor Eu vou me dedicar Fica de prontidão Iremos nos amar E tanto amor O nosso amor será mais bonito O mais bonito O bendito infinito sem conflitos Nada vai nos separar O mais bonito O mais bonito O bendito infinito sem conflitos Nada vai nos separar Enfim, o horizonte melhor que o seu sorriso O horizonte melhor que o seu sorriso Alguém de esperança no ar Enfim, o horizonte melhor que o seu sorriso Alguém de esperança no ar E nos seus lindos olhos luzinhos Fica de prontidão E tá de prontidão Iremos nos amar E tanto amor então O nosso amor será O mais bonito O bendito infinito sem conflitos Nada vai nos separar O mais bonito O mais bonito O bendito infinito sem conflitos Nada vai nos separar O mais bonito O mais bonito O mais bonito O bendito infinito sem conflitos Nada vai nos separar E nada vai nos separar Nada vai nos separar Ah, eu gosto desse aqui também Os papéis Não vai em noite pra escrever no samba O meu papel Foi de um sem fé que removeu montanha E no céu do fiel O senhor de tamanha façanha Os meus pés Sempre passaram pelas mãos de um bamba Ao igreja Ao igreja Faziam tudo para eu tropeçar Era de eles Subiram para os patros de perna Quando eu Era eu Ou não eu Ou não eu Sim ou não Os papéis Os papéis Não vai em noite pra escrever no samba Não vai em noite pra escrever no samba Foram dez Foram dez O meu papel O meu papel O meu papel Era eu Era eu Ou não eu Sim ou não Caio, Caio Fui pastor Fui pastor Fui pastor De ovelha negra branca e sem matiz Foi aí Foi aí Eu vi então que tudo que eu escrevi E também todos os papéis que eu vivi Só vivi pra você O meu papel Fui pastor Ou Fui pastor Fui pastor De ovelha negra branca e sem matiz De ovelha no campo e também na matriz Eu me fiz Teu escraba e papel de ceno Então velho E foi aí Eu vi então que tudo Que eu escrevi E também todos os papéis que eu vivi Só vivi pra você O meu grande Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai As pedras de lente eu fiz produzir De um lugar que eu zoquei E do lado do império eu pratico Pra cantar, eu direi O que eu acho tão que amar é uma voz Estava longe, hoje é onde Já te sei experimento Eu te falei em qualquer canção Roupa de vestido, qualquer estação É uma dança, paz de criança Que só se alcança se não é que além É estar na lei da simples razão Basta não mentir pro seu coração Vou te amar Eu brindei O azul do céu se é a primeira vez Pra cantar a você E das pedras de lente eu fiz brotar De um lugar que eu fiz Eu sou bem E do lado do império eu pratico Pra cantar, eu direi O que eu acho tão que amar é uma fonte Lá que eu acho tão que amar é uma fonte Lá para o monte de tudo, que ela está aplicando E o que faz bem Em qualquer canção Roupa de vestido Qualquer estação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É história além Da simples razão Basta não fugir No meu coração Lá, lá, lá 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 É história além Da simples razão Basta não fugir No seu coração Ora, se sim Sim É um cacique de gramos Mata de todos os gramos Mata de todos os gramos Mata de todos os gramos É um cacique de gramos É um cacique de gramos Mata de todos os gramos São os passadinhos das manhãs O samba é alta bandeira E a terra é alta bandeira São da poesia guardiã O samba é alta bandeira E a terra é alta bandeira São da poesia guardiã Seus composidores, aqueles que deixam a gente aquela emoção O somitimista e confundo, tocando bem fundo qualquer coração É uma grande bandeira E a terra é alta bandeira É perto de tudo aqui no sul Lima na doce da mão, me cantando o verão Cacique 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 É uma cacique Cacique Cantou de todos os verão Vamos gente Cantam os passadinhos das manhãs Ah, o samba é alta bandeira Viva! A terra é alta bandeira Calma aqui Canta a poesia guardiã Guardiã é guardiã Ah, o samba é alta bandeira Uba, 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 uba A terra é alta bandeira São da poesia guardiã É um cacique pra uns a cachaça Pra outros a religião Estou bom e o tempo não passa A saudade aperta o meu coração Quando ele vai pelas ruas A vida pontua no São Leal É perto de tudo aqui no suburb No seu cadavão No seu cadavão Sim É uma cacique de rama É uma cacique de rama Vai na cacique de rama Caça de tantas escadas É uma cacique de rama São da poesia guardiã É uma cacique de rama São da poesia guardiã É uma cacique de rama O teu choro já não toca Diz que minha voz sufoca Aprocharam-se as cordas E com a grita de baixo Da nossa canção Se hoje somos bolhas mortas Em surtina Fechando a cortina Fazer o salão Se os duítos não se encontram lá E os solos perderam emoção Se acabou o caixa Pra cantar o mais cipa Se puder firmar na palma e cantar Vai ficar bonitão Aí testa Fazer o que se encontram lá Fechando a cortina Fechando a cortina Fechando a cortina Vai ficar bonitão 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 Nós iremos até Paris Lá, 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 lá. Eu sou velho. O Galo cantou também, gravou. O Galo cantou. Ele tá nos Carlos da Vila. Lula Matos tá aí. Dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Lula, Lula. Divide comigo esse pagodinho. Chega aí. O Dedé tá aí também. Por favor, chega aí, chega aí. O Lula também, já tô junto com o rapaz do Galo, cantou. Cantou nos Carlos da Vila. E cantou assim, ó. Pra ela enxergar. É o cara do pagode. Hoje o meu viver se transformou No amor antigo que restou É uma saudade enorme assim E eu só tenho a exibir Um sorriso amarelo E entender se tô morelo O Galo cantou e o Guilherme Oi, Jani. Sou de Gão Morelo Que me faz sofrer Hoje o meu viver se transformou O amor antigo que restou É uma saudade enorme assim E eu só tenho a exibir Um sorriso amarelo Dizem-se do meu elo Com o bom viver adeus Solidão do elo Que me faz sofrer Adormeci no acalanto De um amor de encanto Do amor acreditar De repente acordo Espego o sol e olho o canto Alguém não me lente Amor por ti já não é mais Mas não me cad cherish Todo meu viver im inflcą O amor unido que restou Ai se eu tivesse de gás Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, se eu tivesse ganho Fica à vontade, fica à vontade, Luscar da Vila Fica à vontade, fica à vontade Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade Posso cantar o samba do Luscar da Vila Que nós gravamos no DVD Tá vindo aí também É o Partido Alto, é o Partido Alto É a maior Palma da mão, palma da mão, palma da mão Oba! Armar o seco Deixando a gente na lona Por outro fundo Tá ruim de chegar na tona E a galera da Rale Tá vivendo por um trecho E assim não dá pra ser feliz E a galera da Rale Tá vivendo por um trecho E assim não dá pra ser feliz Armar o que? Armar o seco Deixando a gente na lona Por outro fundo Tá ruim de chegar na tona E assim não dá pra ser feliz O dom mandou de um coragem O dom mandou de um coragem que avançava a perna como um camisão Houve um dia que a fome era santa Que na pela santa jantou o leão Tem gente colina o gilete na praça Tem vieto ou lontão Teve até um colhido de espada A galvinha da Rale A galvinha da Rale A galvinha da Rale Tem vieto ou lontão Tem vieto ou lontão Tem vieto ou lontão A galvinha da Rale A galvinha da Rale A galvinha da Rale Vai vivendo por um trecho Vai Jorge E assim não dá pra ser feliz E assim não dá pra ser feliz E assim não dá pra ser feliz Pra eu ir embora pra vocês cantarem Valeu gente, tamo junto Falou bom cabelo E lá vai ela Dizendo até Nunca mais estou naquela Vivendo na bomba do daio Sabendo a ver Eu até me virei pelo abenço Sabendo que do seu favor Me fortaleço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe Com o cabelo no verso Põe ao fundo do poço Na base do osso E obedeço E a linda me diz Inocente e contente Que é isso que eu mereço Por ela na mão E careca Mourão por um trecho Quase com a preço Não virei pelo abenço Não venda que ela me vende Abaixa o preço É, apaga que ela me dá Quebra aqui Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço Na escola de samba Do seu coração Foi um torpeço Cortou o meu samba Alegando que não tinha fim Nem começo Aí com a minha fantasia Tirou do chão Meu adereço Não venda que ela me vende Abaixa o preço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço É, apaga que ela me dá Com tanta preço Vai embora e não deixe sequer Eu me deslheço É, apaga que ela me dá Com o plano da preta Vai embora não, deixa eu te quero Teu endereço Posso acreditar Que nos olhos vem Só um bilhete Escrito as peças Num velho papel de fã Dizendo assim Meu amor por você Artigo esgotado Artigo esgotado O nosso romance está a acabar Desculpa o mau jeito Assinar do Maria José Mas eu nem posso acreditar Que nos olhos vem Só um bilhete Escrito as peças Num velho papel de fã Dizendo assim Meu amor por você Artigo esgotado O nosso romance está a acabar Desculpa o mau jeito Assinar do Maria José Depois de tudo que eu fiz Para ela ficar mais bonita Lá dei curso na Sancila Que a roupa mais cara Dava moda Lá na exposição Que tinha pedigree Fiquei para ver a feliz A vizinha Aurora Me dediquei Um acorde sonhento e um samba canção Favor à vizinha детей Lá na vizinha patrons Lá na vizinha Na vizinha Da vizinha Um acorde sonhento e um samba canção Lá na vizinha Mas eu não perigo Sem mais e sem menos resolvi ir embora Depois de tudo que eu fiz Para ela ficar mais bonita Paguei curso na sossila E a roupa mais cara da moda E até o cão na da exposição Que tinha pedigree Eu comprei para ver ela sorrir E fazer inveja vizinha A dona Aurora Que dediquei Quanto é que eu parei E um samba canção Nada não tem coração Nem mais e sem menos resolvi ir embora E dediquei Uma trova um soneto e um samba canção Mas essa nada não tem coração Quem não, quem não Sem mais e sem menos resolvi ir embora Quem não, quem não Sem mais e sem menos resolvi ir embora Sonhei que um dia O astro rei a terra descia Só morto abaixo de repente A noite das estrelas Se a sua Força a sua companheira E o astro rei a terra descia E o astro rei a terra descia E o samba canção Se a sua mãe Eu não tem mais e sem menos resolvi ir embora E o samba canção Não tem mais e sem mais resolvi ir embora Chegavam as águas do mar E nós anoiteciam Só voltava a chover A noite das estrelas Se a lua fosse a sua companheira Irredutivelmente Irredutivelmente ela dizia Que o filho seu anéis Ela nem ligava Para a estrela dava E nem ouvia as súplicas Dos mestres E o sol Brilhava mais e mais Abrazador Cego de amor Aí eu me queimei No alge da trama Eu caí da cama O carro cantou Feliz eu acordei No alge da trama Eu caí da cama O carro cantou Feliz eu acordei O carro cantou Feliz eu acordei Aí O carro cantou Feliz eu acordei Ó, remão, 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 remão Os carros da viola Zé capagode gravou assim, ó Bota água nesse corpo mulher Bota água nesse corpo mulher Pra ver qual é Bota água nesse corpo mulher Bota água nesse corpo Esse corpo de viola mole Às vezes tá mole Bota pra quebrar Pede pra quebrar Pede pra quebrar Pede pra que eu me console Depois que me contrariar Você pode sair que eu não ligo, mas hoje o que eu digo não vai madrugar. Fica sem pra mulher que eu fico, rancar pelas ruas até o sol raiar. Não vai virar a canoa que é boa pra queijo que sabe remar. Não me faça com uma atitude que eu posso ser rude até não voltar. Bota água nesse corpo, mulher. Ô mulher, bota água nesse corpo, mulher. Bota água nesse corpo, mulher. Bota água nesse corpo. Ai, o nosso caso não é um caso qualquer. Bota água nesse corpo, bota água nesse corpo. Cantou o meu samba errado, era em dó maior e tu cantou em ré. Bota água nesse corpo, bota água nesse corpo. Compro o disco do Munsu, faz voz, uzu, uzu, enche a cara de merda. Bota água nesse corpo, bota água nesse corpo. Chega cansado do samba, e nem lava o pé. Bota água nesse corpo, bota água nesse corpo. Com o Giló da Jane, dispensou os gafos, eu com a mulher. Bota água nesse corpo, bota água nesse corpo. Com o Giló da Jane, dispensou os gafos, eu com o Giló da Jane, dispensou os gafos. Com o Giló da Jane, dispensou os gafos, eu com o Giló da Jane, dispensou os gafos. 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 Por bem vencer, iluminar A luz que abre esse dor Pode apertar E méritos, não Aquecer Os seus ideais Tem muito amor O poder das mãos ao brincar Com a mureta do mal derrubar E arrancá-lo bem da raiz Sua vida no bem sublimar Ajudará a herder o pilar E o mundo vem mais de mim E a chama A chama não se apagou Nem se apagará É luz e é terra no fulgor Candeia O tempo que o samba viveu O samba não vai acabar E ninguém vai esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém vai esquecer A chama não se apagou A chama não se apagou Nem se apagará É luz e é terra no fulgor Candeia Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Candeia E ninguém irá esquecer Candeia E ninguém irá esquecer Candeia Fá maior, Fá maior, Fá maior Vai lá e diz Diz assim Diz assim Que eu me apaixonei Mais que pra ser feliz Do fundo bem feliz Que valeu Tem que saber perdoar Vamos nos encantar Diz irmão Diz irmão pro adeus Vai lá e diz Diz assim Que eu me apaixonei Mais que pra ser feliz Do fundo bem feliz Que valeu Tem que saber perdoar Vamos nos encantar Diz irmão pro adeus Quem sabe um dia Essa dor Que não se cala Vai procurar Um monte de peito Então livre coração Pode abrigar Uma semente do perdão E germinar O amor me chama O amor em fama É uma chama A me queimar Deixa passar a dor Deixa passar a dor Se apesar De quem viver a paz Que eu me apaixonei Vai lá Vai lá Vai lá E diz Diz assim Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Vai procurar Que eu me apaixonei 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 Aí reparei Agora sim Voltava a brilhar A luz que apanhei Do seu lindo olhar Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz Que me conduz bem Como a vela Que leva o barco ao gás É noite de teu coral A esse amor Tu és meu dor da passarela A noite dos carnavais Fazendo meu pai Tu és a luz Tu és a luz Que me conduz bem Como a vela Que leva o barco ao gás É noite de teu coral A esse amor Tu és meu dor da passarela A noite dos carnavais Fazendo meu pai Quando eu te avistei Foi como um sonho Um sonho que eu dei Te ofereço chorinho Te vendo chorar Eu te levarei Canções de lindas Canções de lindas Eu te desejei Eu te desejei O céu e o mar Eu te desejei O céu e o mar O céu e o luar Assim que parei Faltava brigar Faltava brigar A luz apareceu No seu lindo olhão Quase isso Vai! Tu és a luz Com o cabelo escalarinho Sombrinho Me leva ao barco ao gás E sobra Que me leva o coral A noite dos carnaval A noite dos carnavais Fazendo meu carnaval Fazendo meu carnaval A noite dos carnavais O casquinho Fazendo minha carnaval É isso Péssimos Escuta Fazendo meu carnaval Cabeco O que é 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 o que é? Coloca L Filipá Mais um bem, rapaziada Lá, 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 lá Entendendo? Lá, 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 lá Eu não sei se eu vou conseguir cantar essa música Eu preciso da ajuda de vocês Eu tô muito emocionado L Filipá Vai ser uma Austin Rapaziada, é só vocês, vamos embora Se o limite fosse Lá para o oceano O sangue do grito Lá para o joelho Faça isso tudo e muito mais Para te encontrar, te conquistar Até provar que a minha paz Meu Deus, meu Deus Faça isso tudo e muito mais Para te encontrar, te conquistar Até provar que a minha paz Meu Deus, meu Deus Lá para o oceano Lá para o oceano Lá para o cabelo Onde houver um bom poder O parque do Jequitimá Lá para o exato E o fechão Solta a bergada e cresça em olhar E todo mundo vai ganhar Eu vou gostar Seu coração Lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 Uma salva de palmas pro mestre Luiz Carlos da Vila, por favor, gente E aí, Jorge André Se não, eu vou até me matar aqui no pagode Eu já enxerguei, ele falou, pô, não vai cantar aquela Eu já enxerguei Ainda bem Graças a Deus Salve Luiz Carlos da Vila, sempre muito bom Falar de Luiz Carlos da Vila Um cara que com certeza É uma referência pra tudo que estamos aqui Estamos fazendo samba A gente sempre escutou esse cara desde moleque E tivemos o prazer de interpretar algumas canções dele Vou cantar mais um pagode que faz parte da nossa quadreira A minha é do Marcelinho O Lula também tá em pagode, tá perdido no pagode Fala o samba do nosso DVD que gravamos em homenagem a esse grande band Chamado Luscaro da Vila Tudo bem, veja bem Eu vou tentar, até juro Não vou insistir O amor acontece É uma prece sem fé É melhor a nem fingir Quem partiu, quem ficou Não interessa, acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama capada acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos Tem uma razão Se não temos assunto Pra que ficar junto É o fim da questão Foi o tempo tão bom De alegrias e com o amor Que é capaz de fazer Por que a gente não esqueça O que se passou O que dá mais Por isso se tá longe Só você Pra que ficar junto A gente não esqueça O que dá mais E ser feliz Enquanto a vida Há esperança No amor Fiz da boa gente Até a fé de mim Mas se não der É bom pensar Que o amor verdadeiro É louco e cordeiro É vida e cubim Sendo assim Até mais De repente A gente não pode curtir E quando eu puder Eu não vou desistir Vou sorrir Vou cantar Vou cantar Tudo bem Que já vem O poder também Juro Não vou insistir O amor acontece A palestra Sempre quer É melhor repetir Quem partiu Quem virou Na interessa Acabou Outro dia Já vem É uma crise A acesa A chama Caparga Acende também Hoje nós percebemos Hoje nós percebemos Que nós já lutemos Nem uma razão Hoje não temos assunto Pra gente ficar junto É o fim da questão Foi um tempo tão moda Que criasse com o amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça Que se vazou Nunca mais Vamos cantar O amor dos carros Que a gente Quer enfrentar Enquanto a vida A esperança Alô Se está bom A gente A terra Pede vir Mas se não estere Eu vou pensar Que o amor verdadeiro É louco e cordeiro É piso e cumbi Será assim Até mais De repente Mas esse amor Termina de boa boca Enquanto eu puder Que não vou desistir Vou sorrir Vou cantar Vou cantar Seu feliz Outra vez Por aí Enquanto eu puder Eu não vou desistir Vou sorrir Vou cantar Vou cantar Sem feliz Outra vez Por aí Enquanto eu puder Sonha Eu não vou desistir Vou subir, vou cantar, vou tentar ser feliz outra vez por aí Os caras da vila, Almigui Neto e Fred Camacho Malte bem, já me enganquei, o samba já foi feliz Feliz como ele, estou, mesmo sendo de aprendiz Esse samba professou, vamos ver Quero amor para sempre, poder de ser nada Vem morrer a mente, respirar no grande amor E se respira em paz ou em cima das águas Forte bem, já me enganquei, o samba já foi feliz Estou, mesmo sendo de aprendiz Esse samba professor Quero amor para sempre, poder de ser nada Me enganquei, respirar no grande amor E se respira em paz ou em cima das águas Finalmente Deus ouviu as minhas preces Parece que tudo é milagre, é a cor que ninguém mais esquece Quando a gente está vivendo em paz É a cor que ninguém mais esquece Quando a gente está vivendo em paz Mas se veja bem, já me enganquei, o samba já foi feliz Feliz como ele, estou, mesmo sendo de aprendiz Esse samba professor Quero amor para sempre, poder de ser nada E se respira em paz ou em cima das águas E se respira em paz ou em cima das águas Finalmente Deus ouviu as minhas preces Parece que tudo é milagre, é a cor que ninguém mais esquece Quando a gente está vivendo em paz É a cor, é a cor que ninguém mais esquece Quando a gente está vivendo em paz É a cor, é a cor que ninguém mais esquece Quando a gente está vivendo em paz É a cor que ninguém mais esquece Se a gente está vivendo em paz Toma, 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 toma O Chico falou que a vida levou O sorriso dele é o assunto Se eu sofri, se eu sofri, mas pergunto Se minha orelha não está Aqui dentro do querido presunto Foi o sol a brilhar O Chico falou, o Chico falou Carreta levou O sorriso dele é o assunto Eu sofri, se eu sofri, mas pergunto Se minha orelha não está Aqui dentro do querido presunto Levantou o monete de amar Onde eu vi o horizonte de fundo Foi o sol a brilhar No instante eu tirei suas mãos na lutaque Foi senti em paz A cidade lavada Contra tempo a passar Dona Sebadiana Desde a banha pro lar Do expulso que eu fiz Parabéns pro da Sul Até Carval insiste Na vila feliz na África do Sul Acontece que o Chico O senhor disse que a guitarra Eu vou que era do direito Acontece que agora Eu tenho direito Eu lembro de tudo que eu ia dar Se não deu pra bombar Conjunto O meu sol não podia dançar Se não deu pra gente ficar junto É o lado do carro Me dediquei Me dediquei Com uma nova soneta E um salva canção Mas a cada nada não tem coração Sem mago, sem medo Deus não vira embora São casca Com uma nova soneta Com uma nova soneta Mas a cada nada não tem coração Sem mago, sem medo Deus não vira embora Laia 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 Sem Cara e Sem Medo É só vira e bora Toma, Roberto Foi tão bom Mas foi só pelo momento Segue no plano O que chegou me apontou Só ganhou no braço do papel Que a razão só se escondeu Vamos, gente! Pra que a mão pudesse entrar Sai dele! Mas o índio de baiá Eu morri pra mim subir Foi meu próprio coração Jesus Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Vamos, gente! Mas foi só por um momento Segue o santo e morro de vento E o que chegou me apontou E o que chegou me apontou Senhor, peça de papel E a razão só se escondeu Escrevi Pra que a mão pudesse se lembrar Mas foi que o pai me apontou Gostei, gostei E eu morei partíssimo No meu pobre coração E eu sou a letária do piscinho Mas o tempo apagou, guardou você Outra vez eu me dei, paguei pra ver O bem que passou Vamos pra tudo O que passou Vai! Vai! Uma vez em cantar Eu tirei do passado Vai ser uma tosia Ela vai ser contetora Foi, Senhor Um momento em cantar Pra dinheiro passar Ela vai ser contetora Foi tão bom Mas foi só por um momento O tempo Saí, 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 não vou viver Onde de cantar, voltou Subiu, arrasou, arrasou, papel Já arrasou, só seis novos Já que amor pudesse entrar Mais um momento em cantar, vai ser contetora E eu morei partíssimo Para me servir Para me servir Foi meu próprio coração Que isso vai acontecer O que eu sou Vai ser contetora E eu morei partíssimo Para me servir Para me servir Para me servir Eu queroaber Não, meu próprio coração E eu morei partíssimo Que isso vai acontecer Eu morei partíssimo Só seis novos É o momento em cantar Coisa linda, hein? Eu tirei no passado Muito obrigado Eu não deixei com você Pois só No momento de casar Eu tirei no passado Meu Senhor, um testamento Aquela imagem que ficou Do nosso amor Vai ser difícil esquecer E quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos Eu me vejo em você Marcelinho! Choro O amor da primeira vez Vou! Me perdendo em sintonia E até que eu me acostume Essa faca de dois budes Que tem atingido o meu coração Que dividido perde tempo Pra se recuperar Essa é a dança de uma paixão Aquela imagem que ficou Será melhor que lá Aquela imagem Aquela imagem que ficou E quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos Eu me vejo em você Eu choro Sem saber que o meu encontro Vai trazer de novo encanto Vamos na primeira vez Se perdendo em sintonia E o amor e a alegria Onde tudo se desfeira E até que eu me acostume Essa faca de dois budes Tá sentando o meu bem Vamos rapaziada! E atingindo o meu coração E dividindo o pé de tempo Pra se recuperar Essa é a dança de uma paixão Aquela imagem que ficou Será melhor que lá 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 Essa é a dança de uma paixão E aquela imagem que ficou Será melhor que lá Será melhor que lá Tá sentando o meu bem Deixa esse aqui, rapaz Juro nessa vez Com você não brigar Não rolar Ajuda aí, Jornal Quis-me rolar É insensatez Novas leis Com vocais Então senhor da fulha Sem dedar Sabe que um erro Pode vir a ser fatal E se não der pé Eu não perco o chão E contra a maré E contra a maré Remar, não vou mais Agora eu aprendi E sei Multiplicar, colher A vela divisão A vela divisão Sopar, subtrair Crescer Multiplicar, multiplicar Multiplicar, colher A vela divisão A vela divisão Usa, agulha Sem dedal Saiba que um erro Saiba que o dedo Pode vir a ser fatal E se não der pé E se não der pé Eu não perco o chão E contra a maré Remar, não dá mais Agora eu aprendi E o seu Somar, somar, subtrair Crescer Multiplicar, colher A vela divisão A vela divisão Sopar, subtrair Crescer Multiplicar, colher A vela divisão Sopar, escala, da vida Laia, 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 laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, 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 laia Vai lá, vai lá, vai lá Mas ela aqui pisou